Boa tarde, falamos direto do som aqui em Mangabeira De onde daqui a pouco você vai curtir todas as emoções entre o Lindos Boys e o Boca Junho Começo de campeonato aqui em Mangabeira, estamos aqui com o jogador Ricardinho Ricardinho aí, como é que está o coração para esse começo de campeonato, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos aí, todos os ouvintes Ansiosos né, sempre estresse, sempre tem uma ansiedade, uma ansiedade boa Boca Junho esse ano veio com os jogadores jovens, jogadores que vêm para reforçar e ajudar a gente durante o campeonato Obrigado e boa sorte para o jogo Valeu, obrigado e um abraço a todos